Fala povo, eu sou o Paulo e vocês estão no Covil dos Jogos para mais um vídeo de gameplay e o jogo de hoje é As Torres de Arcanos. Se você não viu o vídeo de regras, homenzinho aqui ó, vá lá, confira as regras e depois volte para acompanhar uma partida completa. Esse jogo está em financiamento coletivo internacional pelo Kickstarter. O link tá na descrição aqui do vídeo. O detalhe é que a Conclave vai fazer o Brazilian Friendship. A pronúncia talvez não seja essa, mas o fato é que eles vão cuidar dos impostos. Então você vai pagar apenas o seu plédia, o valor público. A versão que você escolher, se é normal ou a deluxe e o frete, não vai ter imposto. E se você tá procurando os jogos da Conclave Editora, recomendo a Rebel Games. Lá você vai encontrar o Rino Hero, o Etnus, o Flameluge, sempre com aquele precinho camarada. Lá você negocia com Dan Solo, aquele que atira a promoção primeiro, e Fábio Luke Skywalker, o Jedi dos preços baixos. E agora, vamos para a partida. Bom, pô, agora vamos para a jogatina de verdade. O setup já tá pronto. Nós vamos jogar uma partida para dois jogadores. jogadores. Então, eu vou ser o azul, que é uma grande novidade. Muito novidade. E qual cor você escolheu, Karina? Eu escolhi a verde, que é o verde, a cor do trevo de quatro folhas, que vai me dar sorte. Ah, a cor da esperança. É mesmo. Troquei tudo. Numa partida com dois jogadores, nós vamos jogar ao longo de oito rodadas. Diferente de uma partida com três ou quatro jogadores, na qual cada jogador usa apenas um dado por rodada, na partida com dois jogadores, cada jogador vai utilizar dois dados, Karina. Uhum. Bom, pela lei do covil, eu ganhei a última e eu começo. Pois é. Então, eu vou aqui, ó, vou botar a mão no saco, na sacola, só, Karina. É na sacola. Vou pegar cinco dados. E vou rolá-los aqui no rolador da Rebelo. Lembrando, né? Todos esses componentes que vocês estão vendo fazem parte do protótipo. Não é a versão final do jogo. Ele pode sofrer alterações gráficas e pequenos ajustes nas regras. Mas já está bem bonito. Achei ele bem bonito. Saíram dados cinza, mas não tem local aqui nas torres externas para alocar cinza. Aqui aceita qualquer cor, né? Uhum. Eu vou começar nessa torre aqui, ó. Vou pegar esse três, porque ele é roxo. E aqui tem que ser dados roxos diferentes um do outro. Vou alocar o meu mestre. É, o Ala. Ele vai tentar controlar essa torre de magia. Tá aí. Quando eu aloco aqui, eu posso ou colocar um maple numa outra torre sobre um pilar ou no meu livro de magia no número que eu aloquei. Eu vou colocar aqui, ó, no três. Porque eu aloquei um três. Sua vez, Karina. Os jogadores vão alternando, né? Até que cada um faça a ação de dois dados. O dado que sobrar, ele vem aqui para reserva. Mas você já tá careca de saber. Uhum. Não tô careca, não. Mas eu já sei. Eu vou escolher esse aqui. Vou colocar ele aqui, porque nesse tile ele aqui aceita qualquer cor. Coloca um maple seu. Vai ser um aprendiz. Isso. E como você colocou aqui, você vai marcar no seu livro de magia o um. Quando você aloca na torre central, você marca o mesmo número do seu livro de magia, podendo utilizar essa habilidade no futuro. Aham. Você foi camarada comigo, eu não vou recusar. Vou pegar esse seis aqui, que ele é roxo e diferente. Então, eu marco o meu maple aqui. E por alocar aqui, eu ganho dois pontos de vitória. Que vale mais do que dinheiro. Isso. Tá aqui. Sua vez, Karina. Primeiro eu vou usar o meu Meeple, que tá no meu tabuleiro. Como eu posso escolher qualquer outra lição do livro de magia, eu vou escolher a quatro. Vou escolher essa aqui. Que eu posso mudar a cor do dado. Então, eu vou escolher esse um aqui e vou trazer ele pra cá. Como se fosse rosa. Como se fosse rosa. Então, o que? Tava aqui, você tirou ele. Vou usar a habilidade do quatro, ele sai. Ele sai. E agora eu vou usar o meu mestre. Vou colocar ele aqui. Alocando aqui, você tem a possibilidade ou de marcar o seu livro de magia na posição um, que é a facilidade, ou colocar um Meeple numa outra torre. Eu vou usar aqui. Encerrou a primeira rodada. Veio pra aqui. Agora, Karina é a primeira jogadora. Ela vai botar a mão no saco. Na sacola. E vai sacar cinco dados. Sem olhar, tá, Karina? É na sorte. Eu não estou olhando. É na sorte. E para de empurrar meu bichinho aí. Olha, é um rosa. Um cinza. Agora eu vou rolar. Agora eu vou rolar os dados. Quase tirou meu Meeple daqui. Não, ele tá bonitinho aqui. Deixa eu arrumar aí. Gracinha. Vamos rolar. O rolador da Rebel. E isso você faz a primeira ação. Então, eu vou querer vir nessa torre aqui. Porque já tem um Meeple meu aqui. Então, eu vou escolher esse dado aqui. Tem a face 1. Ele é rosa. Vou vir pra cá. Eu ganho dois pontos de vitória. Vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Vou colocar aqui meus pontos de vitória. Vou colocar um Meeple meu aqui. Tá quase dominando essa torre. Quase. Vou usar aqui. Colocar aqui. Então, eu coloco um Meeple meu aqui. E posso colocar um. Ou no dois no meu livro de magia. Ou no meu outro torre. Eu vou colocar aqui, ó. Fechando essa torre, cara. Olha, espertinho. Como os três pilares estão completos, a gente vai pontuar essa torre. Só tem Meeple meu. Então, eu vou ganhar seis pontos sozinho. Aqui. Seis pontos. Tá rico? Pego aqui o Tile. E ele vem aqui, ó. Esse Meeple meu tá preso a partida toda aí. Então, já subiu o andar. Ah, só subindo, né? Só subindo. É o estilo kit. Agora é minha vez? Sim. Então, eu vou usar esse Meeple aqui, que tá na lição de manipulação, que eu vou escolher essa lição três, que eu posso virar um dado. Então, eu vou virar esse rosa aqui. Vai virar um dois. É. Pra o pessoal entender, né? Uhum. Tá no cinco. Virou dois. Do lado é dois. E você tira o Meeple daqui. Tira o Meeple. Sem roubar. Sem roubar. Mas deixa eu ler aqui pertinho dos outros. E vou vir aqui. Vou dominar esse... Esse local aqui, você ganha ponto de vitória igual a altura da torre. Isso. Então, tá no nível um. Você ganha um ponto de vitória. Uhum. Você vai ganhar seis, porque você fechou a torre sozinha. Sozinha. Na maldade. Na maldade. Eita. Completou aqui. Tira seus... Meus Meeple. E vou colocar o segundo andar. Só subindo. Só subindo. Os dados que sobraram ali não me ajudam muito, né? Bom, vou pegar aqui. Vou colocar aqui. E vou marcar. Como eu aloquei o quatro. Vou marcar o quatro aqui. E terminou a segunda rodada. Agora é só uma vez de colocar a mão na sacola. Isso. Pelo menos você acerta o nome. Eu erro. Só dado roxo, hein? Só dado o toque. Vou vir aqui, ó. Vou pegar os cinco roxos. Vou alocar ele aqui. Vou colocar meu mestre. Vai lá. Ele vai fazer magia nessa torre. E eu ganho dois pontos de vitória. Que vale mais que dinheiro. Pelo pilar que eu aloquei. Uhum. Sua vez. Ele ficou até de ladinho aqui. Ficou. Essas torres viradas aqui. Vamos ajeitar. Uhum. Sua vez, Karine. Eu vou usar esse aqui. A laranja com a face cinco. Vou colocar aqui. Vou colocar um meeple. Vou colocar o meu mestre também aqui. E eu ganho dois pontos de vitória. Porque ali já tem dois andares. Não é isso, Paulo? Não. Se fosse aqui, seria dois quadros do andar. Aqui é dois, porque é dois mesmo. Ah, é mesmo. Confundi. Só não confunde aqui qual você vai pegar, né? De repente você pega dois, três, né? Eu não vou picachuzar. Ah, isso é importante, hein? Aqui, ó. Vou pegar esse três. Vou colocar... Se eu colocar ele aqui, pra colocar um meeple no outro local, não pode ser nessa mesma torre. Vamos fechar ela. Aham. Tem que ser outra torre. Mas eu vou aqui, vou querer dois pontos de vitória. O que que pode? Cinco, três e um. Tá. Dois pontos de vitória. Devagarzinho e a gente vai indo, né? Uhum. Sua vez. Eu vou ter que te dar o bloco, né? Porque é importante. Vou colocar aqui. Vou colocar meu meeple. E marca o quatro no seu meeple. E marca o quatro aqui. Quase você errou o quatro, hein? Quase. Fechou aqui a torre. Carinha tem dois, eu tenho um. Essa torre do meeple, ela vale menos. Então a Carinha tá ganhando. Venceu nela. Ganha três. Eu ganho dois. Não foi tão ruim, né, Carinha? Não. Deixa eu colocar. Só que o que que acontece? Isso é um detalhe importante. Você vai colocar ela virada. De forma que continue sendo uma torre central. Central e que aceita qualquer coisa. Qualquer dado. Qualquer dado. Terminou a terceira rodada. Uhum. Sua vez. Eu vejo colocar a mão na sacola. Faltando um. Vamos. Ih. A bagunça. Não pode fazer bagunça. Então vamos lá. Só dado top. Só dado top. Então eu vou pegar esse dado aqui. Laranja. Da face 5. Vou colocar aqui. Colocar um meeplezinho meu aqui. Vou garantir dois pontos de vitória pela altura da torre. Isso. Já vou pegar dois, Paulo. Dois pontos de vitória. Isso. Importante você mostrar pro pessoal que você não tá roubando. Eu não tô roubando e eu não roubo. Isso aí é mais difícil. Bom. Eu vou gastar aqui. Vou usar o dado como se fosse de outra cor. Aham. Vou pegar esse 3 aqui. E vou alocar ele aqui, ó. Não consegui te bloquear. Fechando aqui. Eu coloco um meeple e posso colocar um em outra torre. E eu vou colocar aqui, ó. Quando coloca ele como se fosse dado, você não ativa o poder. Mas ele conta pra determinar a maioria no local. E ele conta também pra quê? Pra dar o bloque. Ah, é importante. Então aqui. Eu fechei sozinho. Seis pontos. Só que ele tá fora do jogo, né? Esses voltam. Aqui fechou também. Sai os da Karine. Na soma dela, ela tem três. E eu tenho um. A maioria dela. Seis pontos. Mas eu tenho o segundo lugar. Eu ganho quatro. Vamos pegar aqui. Agora muito dado rosa, hein? Uhum. Aqui dados rosas diferentes. Isso. Aqui dado rosa com um, três e cinco. Uhum. Então eu vou escolher esse dado rosa aqui com a face dois. Vou colocar aqui. Vou colocar o meu meeple mestre. E colocando ali, eu ganho pontos de acordo com a quantidade de andar da torre. Não é isso, Paulo? Três pontos. Três pontos. Bom, hein? Agora ficou ruim pra mim. Por quê? Deixa eu ver. O verso do dois é o cinco. Cinco. Então eu vou gastar aqui pra virar o dado. Vai pra cinco. O cinco eu vou colocar aqui copiando a Karine. Pra me ganhar também três pontos. Foi bom e pau. Pela altura da torre. Terminou? Terminou. Aqui. Bom, já estamos com duas torres. Com três de altura e uma aqui que nem subiu, né? Isso. A do meio tá dois, aquela ali nem subiu. Vamos botar a mão no saco. Na sacola. Na sacola. E eu começo. Uhum. Deu bom, hein, Paulo? Eu acho importante eu estar onde você está. Porque aí a gente fica mais unido. Fica mais amigo. Não, olha aqui. Não, não precisa. Você não precisa disso. Preciso. Não, precisa. Pra quê? Eu vou colocar aqui. Ah, isso é muita ruindade no coração só. Vou ficar junto com você. Não, muita ruindade. Você não vai ficar sozinha. Mas é muita ruindade no coração só. E eu coloquei o três. Nesse pilar eu posso colocar um no outro torre com o pilar. Ou marcar o três aqui que eu vou preferir. Porque meus meeple tá acabando. Sua vez, cara. Então como o aluno sempre aprende com o mestre. Eu sou, sou aluna. Então eu vou pegar esse dado rosa cinco. Vou colocar ele aqui. Vou colocar meu meeplezinho. E garantir dois pontos de vitória. Vou pegar esse um aqui. Só pra dar o bloco na carinha. Porque ela poderia usar aqui pra colocar esse um aqui e fechar essa torre. Eu não quero. Vou colocar ele aqui. Vou me marcar um um aqui no meu livro de magia. Não, eu não entendi esse bloco não. Ah, não. Foi só pra garantir, né? Eu vou usar meu meeple aqui pra mudar a cor desse dado. Colocar aqui. E colocar um. Foi um bloco meio burro, né? Por quê? Porque eu tirei o um e deixei o três. Aconteceu aqui o empate. Até virou, tadinho. Porque a Karine... Mas eu tenho que fazer a ação desse... Tem, tem. Você pode colocar um meeple numa outra torre. Ou marcar o três no seu livro de magia. Vou colocar aqui. Compilar. Compilar. Então... Aqui a Karine tem dois. Meeple, o capoeirista, né? Você tava com a perninha pra cima. E o meu mestre vale dois. Então deu empate. Olha! Dando empate. Nas torres externas, é três pra cada. Já tá bom. Já tá bom porque eu não peguei seis, né? E fechou aqui. Então pra sexta rodada, Karine. E essa torre... Sobe aqui. Sobe empilar. Vai ganhar alta essa torre, hein, Paulo? Os meeple estão com medo de cair ele de cima. Então deixa eu colocar a mão na sacola. Difícil essa sacola, Paulo. Vamos rolar os dados no rolador da Rebel Game. E aí começa. Começo. Eu vou pegar esse aqui. Colocar aqui. Ganha dois pontos de vitória. Isso. Deixa eu virar aqui porque senão... Fala que eu tô roubando e eu não tô roubando. Fechou. Você tem três e eu tenho um. Você ganha seis. Eu ganho quatro. Tá ruim pra mim esse negócio, hein? E vamos subir mais um pilar. Vai subindo. Vai subindo. Só vai subindo andares. Sua vez, Paulo. Não. As torres só aceitam... Laranja. Tem dado laranja? Não tem. E como é que faz quando acontece isso? A gente vai fechar a torre do meio. Eu vou vir aqui. Vou colocar aqui pra meter a maioria. Eu marcando o quatro. Eu vou colocar o meu mestre aqui. O Alá. O Alá. Ele merece. Porque você é uma pessoa esperta, né, Paulo? E ele eu vou marcar o quatro aqui. Então, fechou. Vale menos pontos? Vale. Mas cuidado que a Karine pega meus pontos aqui. Eu tinha... Ah, o da Karine fica aqui. Ele era um pilar. Olha só. Ela era. Então, eu ganho três pontos. A Karine ganha dois. Fez muita diferença, né? Tá bom. E esse aqui vira... Fechando. Fazendo mais uma torre central aqui. E é a vez da Karine. Eu vou usar esse aqui. Vou colocar aqui. E eu coloco o meu... O quatro, não é isso, Paulo? Sim. E um na torre. E um na torre. Vou colocar meu mestre. Vou colocar meu mestre. E o meu mestre aqui na torre central. Ousadinha, hein? Ousadinha e alegria. Bom, vou pegar aqui o cinco. Vou usar esse aqui pra fazer como se ele fosse de outra cor. Vou colocar aqui pra ganhar ponto de vitória pelo número de andar. Vou colocar meu mestre, o Alá. E aqui, eu ganho quatro pontos. Cinco. Devolvo um. Terminamos a sexta rodada. Vamos pra penúltima rodada, Karine? Vamos. Tá bom no sacola. Sacola. E foi. E foi. Que beleza, hein? E deu bom pra mim, que eu sou o primeiro jogador. Aqui, ó. Seis. Tem que ser laranja diferente. Olha aqui. Marco um aqui. Não deu bom pra você demais. E ganho quatro. Pela altura da torre. Paulo. Você é muito malvado. É o Bloch que chama isso. Nossa, é muito malvado. Creva. Sua vez. Pensa numa pessoa malvada. Pelo menos você tem o Coringa aqui, pra você transformar os dados na outra cor. Pensa numa pessoa malvada. É você. Então eu vou usar o meu Mipo aqui pra mudar esse dado aqui de cor. Vou colocar ele aqui, que eu garanto dois pontos de vitória. Não é muita coisa perto de você, né, Paulo? Já não deu o Bloch. Bloch nervoso. Não tem muito o que fazer. Eu não tenho nem Mipo direito. Ah, tenho sim aqui. Tenho um. Um é Coringa. Posso fazer como se fosse o quatro. Aí eu vou pegar esse aqui. Fazer como se ele fosse laranja. Vou colocá-lo aqui. E garantir, assim, dois pontinhos de vitória. Pegar três, devolver um. Eu vou usar aqui esse quatro. Vou colocar o Mipo meu aqui. E eu colocando na torre central, eu coloco no meu... Livro de magia. No meu livro de magia. No quatro. No quatro. Isso. No mesmo número do dado que você alocou. Isso. Fechou. Última rodada, Karine. Você começa. Mão na sacola. Será que tem dado insuficiente? Vamos ver. Tem. Vamos girar. E eu começo. Eu vou pegar esse aqui. Colocar aqui. E aí eu posso colocar o Mipo no meu tabuleiro. Ou numa torre. Ou numa torre. Não é isso? Então eu vou fazer uma torre aqui, Paulo. Então você fechou aqui, aqui. Você quer resolver qual o primeiro? Pode resolver esse aqui primeiro. Então tá aqui, ó. Você tem dois. Você também tem dois. E eu tenho dois porque eu tenho o Mestre. O Ala. O Ala. Nós empatamos. Isso. Três pra cada. Então deixa eu pegar um... Três meu. Vou pegar cinco. Devolver dois. Devolver dois. Subiu a torre. Subiu. Agora o outro. Você tem um. Eu tenho dois. Então eu ganho seis. Você ganha quatro. Vou te dar cinco. Pegar um. E fechou também. Eu vou pegar aqui. Quatro. Aqui é cinza diferente. Esse é diferente. Vou colocar meu Mestre, o Ala. E eu vou ganhar cinco pontos de vitória. Que é a altura da torre. Isso. Aí sim. Aí sim. Eu também não posso ficar diferente de você. Vou vir aqui. Colocar aqui. Então, carinha. Você colocou aqui, né? Aham. São cinco níveis. Cinco pontos. Isso. Eu vou pegar aqui pra garantir um empate nessa torre do meio. Aham. Marco aqui. E ganho dois pontos. Encerrou? Encerrou. Vamos lá. Terminou. E tem torre ainda com Mipples. Nós vamos pontuá-las. Só que a regra de pontuação é um pouco diferente. Quem tem maioria ganha três. Então, carinha tem maioria aqui, ganha três pontos. Cinco, volta dois, né? Isso. Eu tenho maioria aqui e aqui, vou ganhar seis. Aham. Aqui tem empate, é um pra cada. Cada Mipple no livro de magia, vale um ponto. Então, um pra mim, um pra carinha. Agora, é a gente somar. Fizemos os cálculos aqui, né? Aham. Eu fiz 73. E eu fiz... 59. 59. Gostou do jogo, carinha? Demais. E assim, eu aprendi bem rapidinho esse jogo. E as rodadas também são bem rápidas. Quero jogá-lo com mais jogadores. Ele é até quatro jogadores. Com dois, eu já gostei bastante. Acredito que com quatro também, ele já vai ser mais apertado, né? Com mais bloco. Esse aqui já teve muito bloco. Acredito que ele depende um pouquinho da sorte, mas... Bom demais da conta. Valeu. E o pessoal que se interessou, né? O jogo tá em financiamento coletivo. O link tá na descrição. Vamos apoiar, pessoal. Fim de jogo. Se você curtiu esse gameplay, eu vou pedir que você deixe o seu like. Deixe um comentário aqui na descrição do vídeo. Diga também se você prefere esse formato com as regras separadas do gameplay. Lembrando, as torres de arcana, tá em financiamento coletivo. O link tá na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo 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 vídeo.